Bom dia, minhas espirras! Bom dia, comunidade! Isso aqui é Nossa Cozinha, eu sou a Paola. Temos uma convidada muito especial, a minha amiga, uma cozinheira de mão cheia com uma história lindíssima para contar para vocês, Salsa Bill. Um prazer! Salsa Bill vai contar a sua história, mas como eu aprendi com outros vídeos, vou deixá-la cozinhar. E quando a gente sente para comer, vou te dar uma espirra, Leide. Sim, senhora. Uma. Só. Quando a gente sente para comer, vamos deixar a Salsa Bill contar a história, porque a história da Salsa Bill é muito bonita. Tem um vídeo nosso onde ela me ensinou a fazer kibe. Sim. Sim. Não sei se eu aprendi tão bem. Não, mas deu certo. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Você tem habilidade. Se você quer ver o vídeo onde ela me ensina a fazer kibe, é um vídeo que a gente fez com a ACNUR, a agência da ONU de refugiados, e eu já vou te contando então um pouco da história da Salsa Bill, né? Vamos fazer esfirra? Vamos fazer esfirra. Quando você falou bom dia mês esfirra, você falou fatay. Então, na nossa terra, a gente não chama ela esfirra. Ah, essa aqui é um choque. A gente chama ela fatayer. Chocadas! A gente chama ela fatayer. 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 E fatayer tem algum significado? Porque, por exemplo, eu vou te explicar qual é essa pergunta. Tá. A gente tava conversando fora de câmera de como a cozinha síria tem influência dos turcos, né? E a Turquia é muito forte na influência em muitas coisas. Mas também os moros. E a empanada vem subindo do Mediterrâneo e ela chega na Espanha e ela chega quando a Espanha coloniza a Argentina da mão dos espanhóis que vem da mão dos moros e que tá tudo misturado. Tudo assim. Só que empanada quer dizer algo que está embrulhado em pão. Fatayer tem algum significado também? E significa de fatira. Fatira significa aquele panqueca que você coloca no forno. Fica um forno. Ah, tá vendo? Não é uma... Fatira. Fatira. E esfiha chegou... Que chegou na nossa terra também de turco. Que turco eles fazem lahmajim, que era grande. Sim. Na nossa terra a gente adaptou pra fazer uma lahmajim bem fininha, pequena. E a gente chamamos ela esfiha. Esfiha. Então esfiha fica só aquele fininho pra almoço, pras festas. Só pro almoço? A gente come só no almoço. Só no almoço. Esfiha no jantar esquece. Não. Fataya no jantar tá. Ah, fataya no jantar pode. Pode. Como eu falei, esfiha na nossa terra significa aquele massa fina com cheio de carne e tomate. Sim, que é mais fininha que parece uma massa fininha. Isso, que você enrola e come com colheada, com molhos. Fataya, que os brasileiros chamam ela esfiha, a gente come comida da rua. Sim. Se você anda na rua já tem muito espaço. Vem um passo mais pra cá. Sim. Aí, pronto. Ele fica comida da rua. Sim. E você pode comer no jantar, se tem festa a gente faz o mini. Sim. E outros países chamam ela moajanada. Então tem esses dois nomes na Middle East. Na Middle East. Só falamos assim. Vamos fazer massa de esfiha? Vamos fazer. Vamos produzir esfiha. Para começar, vamos precisar de água morna. Ou água morna para acelerar o crescimento de esfiha. Quem não quer, pode usar água normal. Quem gosta de leite, pode usar o leite. Hoje eu dividi leite com água. Aqui eu estou usando água morna. Agora eu misturo metade de quantidade de farinha. Coloco fermento. Esse é fermento para pão, fermento biológico. Aqui eu uso o seco. Aqui o açúcar. E misturo. Até agora o sal não entrou. E não sal. E achei interessante que primeiro começa com a metade. Deixa a massa bem elástica e só acrescenta a farinha para o ponto. Esse aqui acelera o processo. Eu deixo só 20 minutos para descansar. Não precisa de mais. Não precisa mais. Claro. Por isso a água morna também. É que às vezes aqui no Brasil faz tanto calor. E a água já está quente. Agora eu entro com gordura. Qual que é gordura? Você está usando manteiga. Aqui eu uso manteiga. Dá para usar óleo. E na Síria você faria com manteiga ou com azeite de oliva? Nas fábricas eles usam manteiga. Sim. Em casa a gente a maioria usa óleo. Óleo. Ok. Mas eu acho que com manteiga fica mais leve. Sim. Mais suave. Somos amigas. Então somos amigas na manteiga também. Você gosta de manteiga? Nossa, sério? Eu também uso bastante. Muito. E a textura da manteiga? A manteiga deixa as massas mais quebradiças, mais leves, né? Sim. O óleo é gostoso também, mas... Então vou colocar um picadinho de sal. Um quarto de colher de chá. Então essa aqui é a minha massa, que fica assim. Fica bem líquida. Parece uma massa de panqueca. Ponta de massa de panqueca. Muito bem. Então vamos deixar descansar e fazer recheios? Não, tem que... Não. Você tem que completar. Tem que completar. Eu achei que você deixava descansar. Às vezes se eu estou com muito pressa, eu já deixo só cinco minutos assim, volto, coloco... E já tá. Já tá, começa a trabalhar. Agora vamos colocar as farinhas e mistura um pouquinho. Não joga tudo de vez. Não joga tudo de vez. Coloca e vamos misturar. Então ela começou com... Ela começou com um quilo de farinha. Usou meio quilo pra fazer essa massa mais elástica. E vai chegar no ponto certo, colocando a farinha aos poucos. Aos poucos. Porque se a gente colocou uma vez, pode acontecer... De ficar muito dura a massa. E quando a massa fica muito dura, é muito difícil voltar pra trás. É claro. É mais fácil você chegar ao ponto acrescentando secos, do que corrigir uma massa muito dura acrescentando líquidos. E vamos fazer de carne com tahine? Com tahine. Ai, como eu amo. E de queijo com satar? Queijo satar, sim. Com satar. E que mais vamos fazer? Tudo que você quer. Eu quero tudo. Vamos fazer de carne? Dá pra fazer. Espirra, espirra. Vamos falar que era massa e você escolhe o recheio. E quais são os mais tradicionais? Enquanto você vai fazendo a massa, conta pra gente. O recheio tem de satar, gente. De muhammara, de fra... Mhammara. Mhammara, que fica pasta de pimentão. Sim. Olha só, eu conheço, só que nunca pronunciei certo. Eu chamá-la de muhammadra. Tudo errado. Não, não tem de. Vambora. Tá. Porque o Brasil não fala... Voltei, eu vou fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo em casa. Sentar e ouvir a senhora falando. Então, a gente chama-la muhammara. Mhammara. Aqui chama-la muhammara. Que fica pasta de pimentão. Sim. E tem nozes aqui. Não. Essa é pasta. Ah, tá. Quando você vai fazer pasta de muhammara, coloca nozes. Ok. Ok. Se vai na espirra, não vai nozes. Então vai, vai aquele pasta mesmo, de muhammara. A gente coloca pimentão de azeite, gergelim preto, gergelim. Na minha terra, na minha cidade, a gente coloca muito cebola. Sim. Que folga cebola e colocamos muhammara. No Damasco, eles colocam só muhammara, cipassa e pode ser algumas queijos assim. Ah. Mas era muito bom. O que mais sai? Essa sai usada. Sai shistauk. Shistauk que fica frango, filé de frango cortado. E com iogurte, especialistas, essas coisas. E carne, queijo. Ele agora começou a criar muito espinafre com nozes. Ah, espinafre com nozes é maravilhoso. É muito bom. Conta mais coisas. É... Aí você vai andando, compra a espirra no Fataer e continua andando e vai pra onde? A gente tá numa rua na Síria, vai. Então, na Síria, não é igual aqui, tem um restaurante que vende tudo, não. Quem vende falafel, ele já vendia só falafel. Quem vendia shawarma, só shawarma. Quem vendia aquele fataer, só fataer. Você sabe que temos mais dois programas agora, né? Temos que fazer falafel e temos que fazer shawarma. Dá pra fazer shawarma em casa, não? Dá. Sim? Eu faço. É que a gente tem a ilusão de que precisa daquele coisa, né? É, não fica igual, mas é o mesmo sabor. Mas é o molho de alho que ele é mais importante na shawarma. Sem molho de alho, não fica shawarma. Ai, esse molho de alho que eu sou apaixonada. Que quer tahine com alho, né? Não, eu não tenho tahine. Tá. Muito bem. Esse aqui, molho de tahine fica. Fala, só não sabia, eu fico aqui. Não, por quê? Eu só tô falando tudo errado. Mas você nunca fez molho de alho? Eu, eu, esse não. Esse que a gente bota assim, dois litros quando vai nos restaurantes. Que é mais líquido. Que é mais líquido. Eu achei que tinha tahine, não tem. Não, não tem tahine. Ele leva clara de ovo, pode fazer com leite ou com amido de milho. Ele tem essas três receitas. Jamais teria imaginado que era isso. Nunca! É igual a maionese. É como maionese com água. Maionese usa gema. Clara ou gema? Clara. Usa clara. Usa clara. Gente, eu tô chocada. Mas com maionese usa gema. Ela é tão inteligente. Eu vou dar um, vou fazer um furo de reportagem aqui. Mas a Salsabiu, ela não começou a carreira dela na cozinha como cozinheira. A tua formação é de farmacêutica. Isso. Mas sempre gostava. Sempre. Eu sou apaixonada pela cozinha. E minha mãe me ajudou muito. Sempre eu assisto televisão, eu coloco as coisas que eu quero. E ela manda minha irmã. Ele compra e já faz. Deu certo comemos. Não deu certo jogar fora. Ela nunca reclamou sobre nada que eu falo. Mas quando você era mais jovem? Quando você era criança? Eu comecei com oito anos essas bagunças que eu comecei mesmo. Mas a gente tem uma canal que chama Fatafit. Canal árabe. Nossa, quando ela saiu bombou pra mim. Dia à noite eu só sei assistindo. Até ainda, quando eu saí de guerra, eu saí com o meu livro. Eu tenho todas as receitas que eu tentei, deu certo, coloquei. Eu saí com o livro de guerra, só que eu consegui. Mas você se formou como farmacêutica e ela já falou que ela fugiu. Ela é uma refugiada síria e ela saiu um dia e a história... Vou deixar você contar. Mas é algo que ficou marcado desde o nosso primeiro encontro, com o vídeo que a gente fez na CNUR, ficou marcado muito. Porque eu acho que a gente não imagina o que é sair de casa pra um refugiado. Não é que você se programa ou escolha sair. Ela saiu com nada. A primeira coisa é sair sem nada. Depois de dois meses eu consegui voltar a sair com a mamãe. Com o meu passarinho, que teve passarinho. E ficou dois meses essa passarinho. Fiquei, nossa, não morreu. Ficou dois meses me esperando. Não, juro por Deus. A gente tá rindo. Nada, não tem nem uma em casa estava. Não, não dois meses, eu fiquei um mês um pouquinho. Não tá muito baixo isso? Não tá muito alta essa bancada? Você vai ficar com dor no ombro. Quer que eu faça isso pra você? Não, eu quero tirar essa pra conseguir fazer nada. Tá, vamos fazer. Eu não tô gostando disso aqui. Pera aí. Agora eu faço assim. Agora, mas tem que mexer muito bem. Esse é o ponto que é importantíssimo. Quem tem batadeira melhor. Ah é? Quem tem batadeira melhor? Ah, fica na batadeira e já tá bom. Aquela com gancho. Isso. Você quer que a gente bote ele na batedeira pra poupar teu ombro? Não, já tá bom. Cinco minutos. Cinco minutos. Quer que eu faça pra você ficar sentada um pouco? Não. Quem me ajuda pode. Quero. Então vamos. Pega aqui. Pode falar tudo que eu faço errado, viu? Não, mas tá fazendo tudo direitinho. Nem comecei. Especial. Mas nunca tentou fazer esfirrar? Ah, não. Mas a massa de empanada é muito parecida. Muito parecida. Só a gente não coloca açúcar. A gente faz com água morna também. E na Argentina você usa banha pra fazer a massa. Usa banha? Banha, banha. Gordura de porco ou de vaca. Ah, mas dá pra esfir pro outro, não é? Dá, manteiga, aceite de oliva, óleo, margarina. Fura, não grudou. Então já tá bom. Já tá bom. Coloca aqui. E tá bom. Cobrimos. Aham. 20 minutos. 20. Ali? Pode ser. Ali no solzinho. Enquanto a massa descansa, vamos fazer o primeiro recheio, bem mais perto, amiga, que é o de carne. Então, eu estou moendo um pouquinho de cominho. Ela usa cominho moído. Como eu não tinha, eu tô moendo um pouquinho de sementes. Ela falou bem pouquinho. Um pouquinho, porque é sabor forte. Porque, né? É, semente é mais forte. E vamos... Vamos pra... Vamos pra onde? Você que manda. Pra tomate. Pra tomate. Você quer cortar o tomate ou eu corto o tomate, você corta o tomate. O que a gente faz? Muito faz. Qual que você gosta? Tomatinho é pra mim e tomatinho é pra você. Muito faz. E a cozinha na Síria também é uma atividade comunitária, né? As pessoas se juntam pra cozinhar, né? Muito. Se ajuda muito. Muito, na verdade. A gente sente falta dessas coisas. Porque temos pratos que precisa ter. Muita gente, né? Muita gente pra fazer. Igual doce de mamão, igual kibe. Porque os doces da Salsa Vil são uma coisa de outro planeta. Porque eu vou fazer outro furo de reportagem, mas ela vende comida, viu? Você pode pedir, você pode encomendar uma festa da Salsa Vil na sua casa. Você encomenda, ela te manda tudo. Todos os charutos de uva, as esfirras, o hummus, o babaganu, o chacoalhada, o pãozinho, os docinhos. Então, a cultura árabe é muito rica e muito grande. E cada cidade cria alguma coisa, adapta alguma coisa. Claro, porque como tudo se adapta também aos ingredientes locais, né? Ah, claro. Porque antigamente não teve o mesmo formato de agora. Aqui tem algumas comidas já estão prontas, já estão embaladas. Antigamente não. Você fazia tudo? Fazia tudo. Então, agora a gente colocou carne e as coisas. E vamos para o limão? Vamos. O que fazemos com ele? Suco? Não, a gente só espere um pouquinho. Isso. Meio limão. Meio limão. Vamos fazer. Então, isso faz toda a diferença, né? O limão. Por isso que... Como a gente não cozinha a carne, então ajuda para... Cozinha no forno, né? Mas é bem pouco a carne. Sim, a gente coloca as ferras no forno. Sim. Então, por isso cozinha... A carne vai cozinhar, só que bem pouco. Bem pouco. Não demora muito. Ok. Foi. E falta o tahine? Ah, tahine, meu amor. Você prefere o tahine mais clarinho? No caso de sabor só. Eu também. Uma colher, desculpa. Eu repeti. Mas aqui está todo mundo imigrante, então falta o que permite. Uma colher. Tem que fazer água. Quer colher ou quer... Essa ou a mão? O que você vai fazer? É, não que eu faço. Na tua casa você faz como? Com a mão. Com a mão. Não, com a mão também. Porque aqui somos cozinheiros de verdade. Sim, senhora. Sal. Temos pimenta branca que você pediu. O Mino já colocou. Não, vou colocar agora. Tá. Você fala para, tá? Não, já. Já, já. Estou preocupada que não ficou muito moída. Não quero que você fique brava comigo. Aqui bem pouquinho, sim. Já, tá bom. Não, sobre a sabor. Pimenta do reino escuro também. Tamborino também. Deu. Deu. Agora vamos. 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 Eu não esqueci que a gente continua andando nas ruas da Síria, tá? Então quando a gente muda de recheio, eu vou continuar te perguntando as coisas. Você nunca tentou ir para lá, num país raio? Síria, Jordânia, Palestina, Ibania. Não é que eu não tentei porque eu não quis. Mas não tive muitas oportunidades até agora. Então, de carne está pronta? Carne está pronta. Vamos para o de queijo? Vamos para o queijo. Coloca aqui, vamos cobrir ali também. Ou guardar na geladeira. O que que é o melhor? Como? A gente vai fazer queijo e vamos... E vamos. Ah, então pode. Então vamos. Vamos fazer as queijas de queijo. Queijo. Temos ricota. Mozzarella. Mozzarella e... Mozzarella não é obrigatório. Quem gosta, eu gosto de colocar, mas quem nem quis, pode tirar. Tá bom. Mas eu gosto de colocar sempre ricota, fresca, creme de leite. Fresca e queijo minas frescal. Isso. Ok. E ovo. Perfeito. Esse creme de leite é o de caixinha normal. Caixinha, não é o fresco. Você prefere até o de caixinha, né? Ele tem menos água. Eu prefiro. Tem, ele é grosso. Aqui eu coloquei um ovo. Um ovo. Salsinha. Tá bom. Dentro. Que lindo. E essa hortelá seca. Vai. Hortelá seca. Ó, uma dica boa. A gente não achou. E a Ju comprou chá puro de hortelá. Tá bom. É bom. Não, é certo. Não, tá bom. Tá certo. É inteligente. Fiquei com medo, imagina. Eu dando uma dica e ela me olhou. Hã? Você sabe. Porque é... Para tudo. Hã? Não, é difícil ele broxar. Mas eu nunca pensei que dá pra fazer assim. Aqui eu coloquei o farinha e fufá. Farinha de trigo e fufá, partes iguais, misturadas. Uhum. Você tava me contando que tem dois jeitos de fazer. Você pode abrir desse jeito que eu achei mais fácil pra ensinar pra vocês. Que é cortando ou fazendo as bolinhas, né? Ou fazendo bolinhas e... E abrir cada uma individual. Abrir cada uma individual. O mais de uso é essa quanto eu quero fazer um mini. Um mini espincar. Mas aquele pras ferras maiores. E tem que ser tudo... Como se chama? Fino. Igual. Tudo igual. Tudo igual. Uhum. Eu tiro o acesso e vamos cortar. Vamos! Salsa Bill tá falando que o tamanho você que escolhe, né? Pode ser maior, pode ser menor. Eu tô corto bem perto. Não deixo espaço quanto corto. Pra proveta amassar tudo. E você junta as aparas ou não? Sim. Eu junto e deixo ele descansar de novo. Ah, e aí depois assa de novo. São mais ou menos uns quatro milímetros de altura. Isso aqui pra carne. Pra queijo eu deixo mais fino. Ah, pra queijo eu deixo mais fino. Ok. Porque a carne tem mais água? Não. Eu mesma gosto ela com um pouquinho de massa. Entendi. Essa coisa de esfirrar doce é uma invenção do brasileiro, né? Ah, só. Ah, tá bom. Agora tá na nossa terra e vituessa. Já tem. Ah, e foi de lá pra cá, foi pra lá e voltou? Não, antigamente quanto eu morava não teve doce. Não, agora tem. Agora tem. Então, essas são de carne. Vamos fazer tudo de carne. Vamos. Gostoso o quanto você faz. Eu quero fazer o que você tá fazendo e o que você faz, o que eu tô fazendo. Ah, sério? Vamos. Sim, sério. Isso aqui é mais fácil. E aí se a gente vai andando na rua, passa pelo fatayé, compra os fatayé e aí continua andando. E o que mais encontra de comida de rua? Então, eu morava num bairro que é igual ao centro. Igual ao centro. Eu saí de minha casa e a primeira coisa é que eu achava uma loja de fatayé, porque tem uma esquina. Eu sempre comprava de espinafre, porque eu gosto mais de esfirra de espinafre. Depois eu ando, até que eu chego onde eu tá, eu já comprava uma falafelé. Porque lá eles vendiam falafel com uma bolinha, eu não preciso comprar lanche. Ah, podia comprar a sua bolinha. Sua bolinha, na sacola com um monte de tahina em cima e você já come. Que delícia. E lá teve, eles fazem croissant de za'atar também que eu gosto, em forma árabe. Croissant de za'atar? De za'atar. E fica muito gostoso. Posso colocar aqui? Sim. Não, mas tem que fechar. Não vai fechar? Não sei, eu tô esperando ordens. Não, desculpa. Mas as fichas na Síria ficam, fica maior. Aquele de rua não fica, não sei. Sim, fica maior. Fica maior, sim. Tipo assim. Isso. É, porque pra essa servir de lanche, você tem que comer uma, eu tenho uma cinco, né? Servir pra festa. Então, bolinha de falafel, depois o que mais? Bolinha de falafel. Agora o shawarma, sempre as lojas de shawarma, restaurantes, ela abre depois é uma. Doze, uma, não abre de manhã, porque fica como o almoço. Entendi. E não tem como sentar lá, não tem costume que você, tudo na pé. Você leva e vai a pé. Fica assim, você acha as pessoas comprando, fica assim, e a gente tem costume que come aquele suco de ayran, você conhece de iogurte? Sim, não conhece. A gente bate iogurte com gelo e um pouquinho de alho. Comemos muito com shawarma. Suco de coalhada com alho. De iogurte. De iogurte com alho. Com alho. E gelo. A gente bate. Que delícia. Como um lace. Isso. Fica assim, fresquinho. E tudo assim, na pé, comendo, pependo, e já acabou a seguir sua vida. Mas deve ter alguns restaurantes, que bem pouco. Então, o restaurante não vende falafel, não existe falafel, não existe esfihas. Essas são comidas específicas de rua? De rua. O restaurante é de comida mesmo. Arroz, charutinhos. Os cordeiros, os cozinhas. As cordeiras, a chispa, as quipe colhadas. Já tá bom. E agora como fechamos essa maravilha? Agora eu sigo uma forma aqui quadrada, que eu fecho os lados aqui, assim. Depois desse lado aqui. Aqui. E aqui. Fica assim. É que eu faço assim, enfichado. O medo que eu tô agora de fazer errado. Não, mas tá certo. Mas a tua tá melhor. Porque... Tá, deixa eu... Vamos fazendo. Um dia eu chego lá. Vamos fazendo. Tá. Vamos fazendo. Vamos fazendo. A metade de... De semi-aberta. Eu peço... Tá bom. Isso é a fechada, que na verdade é semi-aberta. Tá. Ok. Temos a metade fechada. A metade. Agora vamos fazer... As peinhas, as que eu fiz, tá? Agora eu posso por aqui? Sim. Ah! E agora? Então, fechada, eu faço aquele triangular. Fica assim? Sim. Essa eu sei. Essa aqui. Amo. Amo muito. A Leide quer aprender. Vem cá. Vem cá. Ela quer? Você acha que você vai aprender só no vídeo? Não, mulher. Lava a mão. Lava a mão. Fala bom dia, Brasil. Vai. Divirta-se. Vem. Oi, Brasil. Bom dia. Tudo bem? Estou aqui. Assim. E agora... Vamos aprender a fechar uma. Fechada. É. Aqui metade, você segura. Assim. É aberta. Esse é lá do comercial. Assim. Agora, fecha essa aqui. Não vai ficar. Agora metade aqui. Fecha as duas. Ficou... Nossa! Ficou muito uma ponta grande. Agora é só arrumar. Como? Assim, deixa aqui. Essa aqui. Ah, não. Entendi. Deu? Deu. Primeiro no meio. Assim. Uhum. Aí depois, assim. Fecha assim. Fecha assim. Ficou muito. Tá certo. Gente. Você vai comer esse. Tá bom. Que... Muito feio. Gente, obrigado pela experiência. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá certo? Vem cá. Tá certo. Ai. Entendeu? Coloca ela na mão, assim. Coloca ela na tua mão. Hum. Né? Eu acho que é mais fácil. Aí calcula... Olha tipo a metade assim, né? E aí você vai fechar... Tipo até aqui só. Ah, tá. Uhum. Tá? Uhum. Mais ou menos. Aí vira. Aí vira. Aí pega a metade e junta aqui. E junta aqui. Uhum. Hum. Agora sim. Deu. Deu. Aprendi. Ai que linda. Eu vou hoje trabalhar nas Ferrarinhas. É, vou lá. E essa também vamos fazer aberta e fechada? Sim. Que aberta é semi aberta. Semi fechada. Semi, sim. Porque meio forno não faz aberta. Por quê? Qual é a diferença? Precisa de um forno muito alto? Isso. Aquele de pedra que você... Ah. Três, quatro minutos. Entra e sai. Pra ela... Aumenta e não fica seca. Entendi tudo. Agora entendi tudo. Tem uma amiga... Libanesa. Quando eu fico na casarela... Quando a gente faz outra forma. Nossa senhora. Essa aqui é só pra carne que eu faço. Nossa senhora. A gente faz. Tem muito. Isso. Qual é a forma? Qual é a forma? Então, o que aconteceu com a sua amiga Libanesa? Não, que ela faz o café da manhã. Pra mim esse pão sírio com... Bom, não sei se a amiga Libanesa faz pão sírio. Mas aquele pão com coalhada com exata, azeite de oliva. Ah, certo? Muito gostoso. Bom, fala. Como que a gente fecha isso? Bem saudável. Eu fecho assim. Como o queijo, na nossa costume na Síria, tem que ser parco. Forma de parco. Que você fecha. Essa com essa. Você anda, fecha essa com essa. Ah, sim! Não sei como você está com ela. Lindo, lindo, lindo. Sei. Fica assim. Coisa mais linda do mundo. Não mata nada. Não mata nada. Mas essa forma que a gente come queijo fichado é na Síria. Fica assim. Assim? Que nem uma empanada? Quero. É só. Agora a gente vai pro forno. Então o forno tem que ser bem quente, pré-aquecido, né? Uhum. O meu aqui está a 200 graus. Então você tem que calcular que o tempo é bem curto. Ela cozinha rápido, né? Cozinha. Porque senão a massa resseca muito. Sim. Então queremos um forno bem alto. Tá? Bem quente. 8 minutos? 9 minutos? Depende também. Depende também. 10, 15. A minha leva 15 minutos. 15 minutos. Esquece. Forno bem alto. 180, 200. 15 minutos. 15 minutos. E também tem que olhar se carne demora mais de queijo também. Tem que olhar. Mas tem uma coisa importante. A gente vai pintar essas de queijo com gemas de ovo pra polvilhar. Pra colocar só a decoração. Ou decoração de gergelim. De gergelim. Então vamos fazer isso agora e a gente volta com elas prontas lá na mesa. Sim. Tchau. 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 eu te passo a receita. E com chá fica bem melhor também. Eu jamais teria imaginado, sabia? Adorei aprender. Queria que você contasse pra nós todos como você chegou aqui, porque Brasil e como você começou a cozinhar. Então, é por causa da guerra que teve na Síria, em 2011, a gente decidiu pra sair de Síria. Eu fiquei perdida nos países, três anos. O que é perdida nos países? Você tem quantos filhos? Agora eu tenho quatro, mas são bons. Você saiu com dois e um? Saí com um. Ah, você saiu com uma? Grávida. Grávida. Engravidei. Enquanto eu engravidei, eu falei não, não vou deixar meu filho me pôr um pássaro de Síria não, porque ele vai sofrer muito. Eu decidi isso. A gente comecei a procurar um país que dá naturalização pra viver. E a gente tentou na Europa muito, mas a gente não queria entrar no mar, basta essas coisas. Sim. E nessa época, em 2014, o Brasil abriu portas para os brasileiros, para os sírios. E foi muito fácil de ter visto. Cheguei aqui com oito meses. Já consegui chegar muito cerca. Você chegou grávida de oito meses. Oito meses. Gente, o céu. Quantos países antes de você chegar aqui? Então, eu fui pra Jordânia, eu fui pra Jordânia, pra Arábia Saudita, a gente voltou pra Jordânia, voltou, meu marido tentou no Dubai. Você chegou sem falar uma palavra de português? Não. Teu marido também não, ninguém, claro. Não. Por que que vocês iam falar português na Síria, né? Ah, a gente fala inglês, tem coisa parecida. Tá. Mas o português é outra coisa, outra coisa, eu não pensei em nada, que vou conseguir falar o português. Mas eu comecei, comecei por causa dos meus filhos, porque eles indo pra escola, eu tinha que falar com o professor, com a diretora. Quem te acolheu no Brasil? Foi em muitas ONGs aqui que eu recebi ajuda deles, foi, pode falar, não? Pode. Então, tem o Examblo, o Graflex que me ajudou muito na minha carreira de fazer esse curso de culinária, de fazer páginas, essas coisas. O Acnur também, eu fiz com eles eventos. Tem o Genesis, foi a primeira que eu fiz com uma das feiras de culinária e eu ainda tô com eles. E a cozinha apareceu, a cozinha era algo que você gostava de fazer, mas aqui virou a tua profissão? Virou. Estou feliz que virou, porque eu amo, na verdade. Eu sempre queria fazer algo de culinária, mas como eu falei, meu pai médico, ele quer tudo no mesmo ramo de... Meu pai médico. Ele quer todas as filhas e seguir o ramo. Entendi. Mas, quando eu tava criança, minha mãe deixou muito liberdade pra mim, pra aprender. Quando eu tava estudando, eu fazia pra minhas amigas as panelas de semanas. Eles trazem as coisas, eu já faço banela pra semana, agora eles comem na semana, porque eles não sabem cozinhar, mas é a única que eu sei. A Juliana também não sabe. Nossa, eu tenho que aprender. Eu acho que a gente sente muito amor, felicidade contra você. Mas eu gostava de farmacêutica? Não é muito. Não é muito. Ótimo. Não é muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ninguém espera que a vida dê essas voltas, né? Assim, as pessoas passam por situações extremamente difíceis. Não necessariamente quem precisa sair do país. A gente tá vendo agora no Rio Grande do Sul pessoas que precisam abandonar, às vezes, seu bairro, né? E perdem tudo. No momento, eu acredito. No momento eu agradei tudo. No momento eu agradei tudo. Tudo. Né? Você saiu e deixou tudo. Tudo também. E o que eu acho que talvez seja uma mensagem bonita é que a vida dá a oportunidade de recomeçar. Sim, claro. Eu tenho uma palavra que eu falo aqui. Sua vida é onde você está. O que você tá fazendo naquele lugar que você tá. Então, eu tive vida na Síria completa. Casa, carros, tudo. Mas na hora que eu saí, não significa que eu perdei aquela coisa que eu teve. Mas eu tenho... Eu tenho... Dá pra fazer outras coisas. Eu perdi uns sonhos. Por isso, né? É fé que eu tenho. Eu ainda já tenho fé. Tenho esperança. Tenho tudo. Que me ajudou pra levantar de novo. Pra fazer outra vida. Comigo. Eu só sabia o aqui. Só sabia o aqui. Já tá com vida aqui. Consegui criar uma vida. E graças a Deus. E quatro filhos. E quatro filhos. Não há pouco. Como eles chamam? Eu tenho um maior que chama Júri. Que significa flor de rosa. E outro significa... O Alit. Que significa vida nova. Que nasceu aqui. Eu chamei o Alit. Que vida nova. Eu tenho o Yasmin. E tenho o Yasin. Eles também? Também. De amor eles. Gostam de Brasil agora? Ah, eles são brasileiros. São brasileiros. São brasileiros mesmo. Comem feijão todo dia. Se falta feijão eles reclamam. Eu falo aí nossa. Gente, que louco isso. É muito louco. Porque não é cultural o feijão na Síria. Assim como não é cultural o feijão na Argentina. Minha filha come feijão frio da geladeira dentro do pote. Tem que ser muito brasileiro para comer feijão frio da geladeira. Não sei. Eles colocam coisas que chamam a atenção. Não sei. Eles na escola já começaram comendo mesmo. E qual é teu sonho agora? Então, eu tenho sonho. Eu tenho muitos. Mas eu queria muito. Como eu falei. Agora eu acho que todo mundo está olhando para a culinária árabe de outra forma. Para mim eu queria fazer algo que ensina o culinário árabe em jeito antigo. Receitas antigas. Que lindo isso. Que resgatasse toda a cultura. Isso. Que fala história. Porque cada prato na mesa ele fala história. Ele não me criou prato assim. Então, eu queria ensinar o prato mesmo. Como a minha vovô estava fazendo. E fala história desse prato. Que tem que ficar assim. Não pode mudar. Dá para mudar. Mas fala. Olha ele assim. Mas eu mudei. Isso. Isso é interessante. Porque a gente pode mudar as receitas. Mas quando as receitas são clássicas. E elas têm uma história. É importante antes de mudar. Entender o porquê ela é desse jeito. Isso. Sim. Eu acho que tem muita gente que vai querer aprender com você. Ah, claro. Queremos aprender com ela. Todo mundo quer. É fazer muito prazer ensinar também. Queremos tudo. Você quer voltar para fazer outra receita em algum momento? Claro. Claro que eu quero. Você escolhe a receita. Tá bom. Eu já tenho várias. Ah, sei. Mas eu acho que é arroz com lentilha. Arroz com lentilha, né? Como chama? Mujadara. Mujadara. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Muito obrigada vocês por terem ficado até aqui. Eu estou encantada que eu estou recebendo as mulheres mais incríveis. E aprendendo muito com elas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A receita está aqui. E sigam a Salsa Bill no Instagram. Muito obrigada. E até. hechic. A comer agora! Vamos! Obrigada! Muito obrigada!